Vamos atacar aqui por este lado Tem um gajo, tem um gajo dentro Estão a ouvir mãe? Esquerda? Míssele? What? Está-me ali É um m-gajo outra vez, deve ser Era um m-gajo Está a pouco Direta? Sim 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 Está mais aí Qual era o que? Talvez Comandar ganar dozenas tudo, vai Vais-te esperar antes de chegar Afinal isto era lá no set É atrás Mas Estamos a perder atrás, eles vão continuar a spawner Não consigo se tem que olhar Não, não era aquele Atenção para a mapa Todos a termos, mas não vejo nada O que? Atenção para a mapa Vamos ao A Mas está um gajo à esquerda Que não é a nossa Um T80 Este tem que mexer bem melhor que este É verdade Estão dois Estão dois Estão dois Estão dois Estão um atrasadas Estão dois Estão dois Esse é o nosso medo